Sábado, já sei que aí no Rio está chovendo e eu tô aqui, andando a cavalo, com esse sol maravilhoso, com a temperatura de desconfortantes 15 graus, eu tô até com calor, tava me acostumando já 5, 2, 0, menos 5, menos 8, e hoje faz esse dia lindo, presente da Mãe Natureza, pra eu poder me despedir de Malargo e de Mendoza, que amanhã eu já entro em outro estado, seguindo em direção a Junín de los Andes, San Martín de los Andes e Bariloche, que tá a mais ou menos mil quilômetros daqui. Isso aí, me despeço de Malargo e com esse visual, vamos, ninguém mandou se parar, agora que virou artista tá assim, temperamental. E assim eu me despeço de Malargo, com esse visual, quem sabe eu volte, não sei, nunca sei. Eu sou Rodrigo Ventura, e expedições solitárias pelas curvas na América, andando a cavalo. Oba! Vamos no galope! Vambora! Uh!